Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Aê, vocês já voltaram da televisão? Sim! Aê! Eu vou pedir pra vocês caem bem em silêncio porque hoje vocês vão ver chapéu pra pesquisa, não vocês sabiam? Não! Vê! É a mochila! Ela tá chegando na mochila! É o Henrique! É o Henrique! É o Henrique! É o Henrique! Tá? É o Henrique! É o Yves. É o Henrique! É o Henrique! Esse Henrique! É o Henrique! Não assista ambiental não É o Henrique! É o Henrique! Eu gostava do meu amigo, eu quero o meu amigo e o meu filho. Vou chamar o Draquinho. Agora o Draquinho, uma vez. Draquinho! Alô, Ruti? Nossa, Draquinho, você é muito lento. Estou precisando da sua ajuda. Vem, meu filho, assustar, porque eu não encontro o gato. Pode deixar que eu já estou chegando. E vem o rosto. Quer ver aí o gato? Draquinho, não me disse salva de Dudu. Você assustou os meninos. Mas essa era a indução. Draquinho, eu não encontro o gato. E essas crianças são muito malvadas. Me danava, falava que eu consigo. E eles não fiam. É, eu sei, Gabriel. Eu sei que vocês são muito malvadas, não é? Mas a gente precisa encontrar o gato. Pessoal, com o rabo do gato, com o rabo do gato, a gente vai conseguir fazer o nosso enfeitiço para as crianças que nunca mais sonham. Verdade, Jaquil. Ah, mas na hora que eu já colocar as mãos nele, vai ter uma surpresa. Mais uma surpresa maravilhosa. É, uma grande surpresa. Aí eu dei uma vitória, corra, sai ele. Caramba, que massa. E o rabo do gato? 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 Raspas de aranha. Raspas de aranha? Raspas de pernas de mosquito? Raspas de pernas? Raspas de chifre de unicórnio? Raspas de chifre de unicórnio. Tá tipo? Raspas de chifre de unicórnio? Raspas de chifre de unicórnio? Vocês viram o rabo? Não! 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 Nossa! Não é possível entrar aqui! Vai buscar correndo! Porque meu braço voando! Vou deixar! Voando! Vê se não pode! Vamos abrir o primeiro pessoal! É a porta que vai andando! Ih! Calma aí! É o gato! Oi! 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 Tudo bem com você? Meu santo! Tanto mal, queremos usar a professora! Mas o que você faz aqui? Meu amigo me disse que existe uma grande surpresa pra mim! Uma boa, maravilhosa surpresa! Sim! Uma ótima surpresa, não é, crianças? É! E eu posso dizer qual é? E eu posso saber qual é? É! 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 Pode sim! Que vai saber! É que eu vou arrancar o seu rabo! Pra mim fazer um rabo! Pra mim fazer um petiço! É! 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 um cacágio, mas pra isso, calma, eu vou dizer assim como eu, velho, mas tudo bem. Diga-se que as pessoas não podem encarpar as outras de uma referente. Cada um tem o seu jeito e deve ser respeitado por tudo aquilo que é. O que elas fizeram foi muito errado no mundo, mas vem por isso, tem que ter criança. É agora que eu pego o rabo desse grau. Aqui, 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 aqui. Deixa por que um pouco. Tadinha da bruxinha, tem que voltar da bruxinha? Tadinha, né? A gente não deve encarar os outros porque eles são diferentes, não é verdade? Cada um deve amar e respeitar o outro. Tadinha da bruxinha, a gente também não pode arrancar o rabo desse grau. Não pode. Então, ela não pode querer brincar, não é isso? Ela não pode querer desistir o rabo, acho que ela vai apertar. Vamos continuar assistindo? Já vamos. Nossa, Tadinha, a gente quase conseguiu pegar a barra desse grau. Mas sabe, tem um plano. Essa vez ela vai escapar. Vamos lá fazer cigarro? Daqui, sabe, eu acho que eu não quero fazer mais isso. Eu acho que nem todas as crianças são provadas. E assim, eles me ouviram aqui, mesmo eu querendo fazer maldade por eles. Eu acho diferente. Eu acho que todas as crianças são malvadas. Vocês têm sido malvadas, não tem? Vocês têm sido malvadas. Não, não, não. Eu não. Eu sei que vocês têm sido malvadas. Eu sei que vocês têm sido malvadas. Mais ou menos. Pois é. Mas sabe, bruxinha, mesmo você não querendo, você vai me ajudar nesse feitiço de qualquer forma. Não, socorro, 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 socorro. Pois é, bruxa. 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 Mas, Pedrinho, eu tô com o meu cheiro. Tá? A gente tem que ir lá. Não, você tá comido. A gente tem que ir no palco. A gente tem que ajudar ela. Mas você pode ficar tranquilo, senhor. Fique tranquilo. Eu tenho a maior horário de todo esse mundo. Eu tenho a maior horário de todo esse mundo. Eu tenho a maior horário de todo esse mundo. Pede comigo, Pedrinho. Me diga. Quem é grande? Bruxinha! Vamos de casa! Quem será que está nos incomodando nessa hora tão importante do nosso feitiço? Sei lá. Olha só mesmo. Vou ter que ir lá, Pedrinho. Olha, se não é o gatinho. Quanto tempo faz que a gente não se encontra, não é mesmo? Pois é. Eu vim atrás da bruxinha. Onde que ela tá? Ah, bruxinha. Bruxinha. Mas sabe o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o seu rabo pior que a ele. Quem? Não, Pedrinho. Não faz isso. Ai, meu Deus. Pega. Não adianta. Não adianta, seu bombinho maldoso. Ninguém pega o meu rabo. Sabe por quê? Porque eu te falei. Eu tenho a maior arma do mundo. Quer dizer que você tem a arma maior do mundo? Nossa. O que que você fez? Não parece? A maldade do meu coração parece que eu tô de embora. Pois é. Eu falei que eu tinha uma arma comigo. Ninguém acreditou em questão. Você. As crianças acreditaram em mim, né? É. Pois é. A maior arma do mundo é o abraço. A partir do abraço, a gente pode transformar as pessoas. Nossa. Que legal esse negócio de abraço, hein? Pois é, Bruxinha. Agora, vocês dois são meus amiguinhos. E eu tenho certeza que com o abraço, vocês vão conseguir fazer muito, muito mais do que isso. Vou ler o Pedrinho. Bem. Eu prometo. Eu sei. Nós prometemos. É. Nós prometemos. que não iremos mais fazer maldades. E que quando agimos com maldade conosco, a gente irá dar um grande e forte abraço. Ah, eu também quero. Eu também quero. Eu também quero. Viva amiguinhos! Viva! Viva! Viva o seu amigo! Viva! Viva! E viva o abraço! Viva! Viva! Agora, cada um dá um abraço no amigo do lado. Viva! 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 Amor! Ei, vocês gostaram? Não! Não! Vocês gostaram? Não! 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 E porque vocês é professor? Meu nome, muito boa. É só meus alunos. É isso? Isso. Nós vamos no Teatro Mestre. Queremos agradecer a oportunidade que está mostrando. Eu vou apresentar para vocês aqui a dança. Queremos convidar quem quiser participar conosco. Das 4h às 7h. Salve aqui na Escolinha. E também na nossa cidade. Ao domingo. Das 9h ao meio dia. Tá bom? Agora a gente vai brincar. Vocês podem brincar? Sim! Sim! Cadê você? Sim! Tchau! Até a próxima! Aplausos! Aplausos! Aplausos!